Depois de vazar o nome dos atacantes Bruno Rodrigues e também de Daverson, foi a vez de um jogador para a defesa do tricolor. Vamos falar sobre essa possibilidade, esse jogador que está na mira do Grêmio para a próxima temporada, neste conteúdo do nosso Central Granal. Então te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho de notificações e bora pro conteúdo. Gurizada, bom, embora o Grêmio negue qualquer movimentação para 2024 nesse momento, ninguém quer falar sobre possibilidades, sobre jogadores estudados. Até porque o Grêmio está com essa questão do foco total nessas últimas quatro rodadas, de se manter no G4, de tentar talvez, porque não, o título do Campeonato Brasileiro. A gente já começa a ver nos bastidores alguns nomes que vazam. A gente falou nos últimos dias sobre o nome do atacante Daverson, a gente falou sobre o Bruno Rodrigues do Cruzeiro, um atacante também que passou pelo CDD do Grêmio, que é o Centro Digital de Dados. Passou pela Comissão Técnica e quando a gente fala Comissão Técnica, a gente fala de Renato Portalupe. E aí vai um detalhe, porque muita gente fala que o Renato pode não ficar para a próxima temporada, a próxima temporada, mas o Renato começa a provar nomes. Esses nomes que começaram a vazar, que eu disse para vocês, Davidson, Bruno Rodrigues e desse nome que nós vamos falar nesse conteúdo, todos eles passaram pelo Centro Digital de Dados do Grêmio e passaram pelo aval de Renato Portalupe. Então o Renato já começa a pensar junto com o Grêmio na temporada 2024. E o Grêmio tem esse olhar já para 2024, tendo encaminhado a sua vaga na Libertadores, se não na vaga direto na pré-Libertadores, que é algo que o Grêmio estuda, mas não quer nem chegar muito perto. E por que não possibilidade de título? O que acontece? Marlon, atacante, aliás, lateral esquerdo do Cruzeiro, está na mira do Tricolor, o Tricolor avalia esse jogador para a temporada 2024. É um jogador que vem sendo destaque nessa temporada 2023 no Cruzeiro, tem contrato por lá até dezembro de 2024. É um jogador que tem um valor bem alto, bem acentuado, podemos dizer assim, principalmente pela temporada que ele vem fazendo. Ele é natural de Cascavel, tem 26 anos, passou pela base do Inter, base do Juventude, se profissionalizou no Criciúma em 2015, passou pelo Fluminense, futebol português, passou pelo futebol turco, e aí acabou parando no Cruzeiro, nesse início de temporada, quando o Cruzeiro resolveu montar um grupo, uma equipe, com jogadores que estavam livres no mercado. Esse jogador é muito bem avaliado pelo CDD do Grêmio, o Centro Digital de Dados, é um centro que faz pesquisas sobre jogadores e possibilidades de contratações. E também foi muito bem avaliado pelo técnico Renato Portaluppi. Então é um jogador que pode sim pintar em 2024 com um investimento do Tricolor. O empresário dele é o Marcelo Caran, é um empresário que tem uma boa relação com o Grêmio, é um empresário, inclusive, que levou o Bitelo para o Tricolor, o Bitelo jogava lá no interior do Paraná. Então o Grêmio tem uma boa relação com esse empresário. O Grêmio aguarda essa definição da vida do Cruzeiro, se o Cruzeiro vai cair para a Série B ou não, se o Cruzeiro vai permanecer na Série A, claro que o Cruzeiro caindo. Algumas negociações acabam facilitando, então o Grêmio está de olho nessa questão. Não houve ainda um primeiro contato até o momento, segundo o pessoal lá de GZH, não houve esse primeiro contato, então vamos aguardar o que vai acontecer. No meio da temporada houve uma proposta, uma sinalização do Krasnodar da Rússia pelo jogador e o Cruzeiro não aceitou. Então pode ser uma negociação bem complicada, bem difícil. 35 jogos na temporada 2023, 3 assistências e 3 gols marcados, contrato até dezembro de 2024. Corinthians também é outro que está na parada. Corinthians é outro que pode atrapalhar os planos do Tricolor para a próxima temporada. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, para encerrar, Soares e Carvajo já se apresentaram em Montevideo, foram convocados pela seleção uruguaia e vão enfrentar, já se preparam no caso para enfrentar na próxima quinta-feira a Argentina na Bamboneira. Às 21 horas esse jogo, quem quer acompanhar? Às 21 horas então. Depois, na terça-feira, eles enfrentam a Bolívia e aí eles voltam para Porto Alegre para começar a preparação para o jogo contra o Atlético Mineiro nas últimas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro. Outro jogador que também está com a sua seleção é Vigia Sante. O jogador foi convocado pela seleção paraguaia e vai enfrentar o Chile e também a Colômbia nos próximos dias. Beleza, gurizada? Te inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações. Um grande abraço. Tchau.